Rock in Rio Essa emoção é pra você Com Coca-Cola, a emoção é pra valer Rock in Rio Com Coca-Cola, a emoção é pra valer Amanhã, mais Rock in Rio pra vocês Oferecimento América Online, fazendo a internet mais fácil E Coca-Cola, o refrigerante oficial do Rock in Rio Rock in Rio, por um mundo melhor Oferecimento América Online, fazendo a internet mais fácil Coca-Cola, o refrigerante oficial do Rock in Rio Banco Itaú, o seu banco na era digital Skol, a cerveja que desce redondo Rock in Rio, oferecimento Fox, o carro oficial do Rock Copenhagen, cinco novas versões de La Jotinha, inéditas e irresistíveis Frutis vitaminados, cabelos saudáveis, da raiz às pontas Itaú, a música muda o seu mundo Heineken é você na cidade do Rock E TriBand, restarte-se Oferecimento TriBand, restarte-se Fox, o carro oficial do Rock Copenhagen, cinco novas versões de La Jotinha, inéditas e irresistíveis Novo Cruptis vitaminados, com vitaminas para cabelos saudáveis Itaú, a música muda o seu mundo Heineken é você na cidade do Rock Rock in Rio, oferecimento Hellmann's, o verdadeiro Rock merece o verdadeiro ketchup Cookies Balduco, gostoso de verdade Ola, porque com Ola, The Balada never ends Heineken, open your world Itaú, viver a música, isso muda o mundo E Pepsi, pode ser épico, pode ser agora Rock in Rio, oferecimento Sempre livre, se adapta e você se joga Heineken, live your music Itaú, o que o mundo separa, a música aproxima Subway, novos subs parmediana frango e parmediana carne Coca-Cola retornável, junte as tampinhas amarelas e economize Sky, a melhor definição do Rock in Rio Rock in Rio Oferecimento, Itaú, patrocinador master do Rock in Rio Decolar, viver viajando Claro, muita música para curtir na velocidade 4.5G Heineken, a cerveja oficial do Rock in Rio Forte, show é curtir em família E Natura, o mundo é mais bonito com você Rock in Rio, oferecimento Itaú, patrocinador master do Rock in Rio Nivus, o SUVW oficial do Rock in Rio O Senhor dos Anéis, os anéis de poder, nova série no Prime Video Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Heineken, patrocinador oficial do Rock in Rio Oferecimento, Itaú, patrocinador master do Rock in Rio Heineken, patrocinador oficial do Rock in Rio Coca-Cola, refrigerante oficial do Rock in Rio Nivus, o SUVW oficial do Rock in Rio C&A, look oficial do Rock in Rio Brasil 2022 O Senhor dos Anéis, os anéis de poder dia 2 de setembro no Prime Video Kit Kat, o break oficial do Rock in Rio Brasil 2022 E Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Natura, com a Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio E Natura, com a Natura, com a Natura, com a Natura, a Amazônia vai transbordar no Rock in Rio